E quem mora no interior de São Paulo com certeza já ouviu falar na decoração de Natal de Santa Fé do Sul. Afinal, é uma das mais famosas da região. E esse ano não foi diferente, tá de encher os olhos. Falta pouco para o mundo se abraçar em uma noite especial. O espírito de Natal também ganha vida nas ruas e faz mudar a rotina de uma cidade inteira no interior de São Paulo. É assim há 11 anos e em 2017 a Estância Turística de Santa Fé do Sul continua fazendo história. O brilho do sol se confunde com a imponência da árvore de Natal instalada na entrada da cidade. Em poucos metros surge a figura de um bom velhinho que acolhe todos que desejam viver este sonho de Natal. Santa Fé do Sul comemora 70 anos o ano que vem, 2018. Então nós fizemos essa homenagem, é Santa Fé do Sol, né? A nossa terra tem todo esse calor. Nossa cidade é uma cidade muito receptiva. E então foi pensando nisso que eu idealizei essa árvore nas cores do sol. E quando o sol vai embora, o brilho permanece com as mais de 3 milhões de lâmpadas espalhadas pela cidade. Cada detalhe surpreende quem visita Santa Fé do Sul nesta época do ano. E neste Natal a grande novidade é esse imenso túnel de luzes que une as duas praças do centro da cidade. Até chegar em outra atração também inédita no sonho de Natal. Pela primeira vez na história de Santa Fé, a Igreja Matriz está assim, toda iluminada. Ficou muito bonito, hein? Surpreendeu. Merece pro alto? Merece muito. E vai, hein? Vem gente de todo lugar. A estimativa é de que a cidade, que tem apenas 30 mil habitantes, receba mais de 200 mil turistas até o fim do ano. Dois meses antes do Natal, os hotéis da cidade já estavam com 100% dos quartos ocupados para esta época. O turismo é fortalecido em toda a região, mas o trabalho começa muito tempo antes, no início do ano. A gente vai pegando o projeto, como vai andando, a gente tem uma satisfação de ver aquilo realizado. Quando a gente vai pra rua montar, a gente tá montando e a população já tá gostando antes mesmo de ficar pronto. Em todo o tempo, tem pessoas criando e produzindo uma verdadeira indústria dos sonhos. Um trabalho, um processo longo, tem que ter muito cuidado pra fazer, porque tem pessoas que demoram mais de meses pra fazer. E você fala, nossa, será que vai dar certo? Vai dar certo? Aí quando acende, você fica agradecido por ter feito tudo aquilo, sabe? Que é um trabalho muito legal e as pessoas gostam muito. Um paraíso de encantos pra quem está descobrindo o espírito natalino e também para os que acompanham o Natal na praça, desde sempre. Sempre, sempre, sempre. Também 64 anos que eu moro aqui, não é possível que eu vá deixar, né? Então eu tenho que participar de tudo que tem na cidade. Estou sempre pronta. Na praça que Dona Otília acompanha as apresentações, quem também dá show é a grande estrela do Natal. Além dos enfeites feitos por quase 700 mil garrafas PET, doadas por alunos de escolas públicas e particulares da cidade, a pegada ambiental também está na casa do Papai Noel, a primeira autossuficiente do Brasil, de acordo com a Prefeitura. Nós resolvemos promover a reutilização dos aparelhos turísticos, de toda a decoração natalina e implantamos toda a iluminação em LED. E esse ano, uma grande novidade é a nossa casinha do Papai Noel, que ela é altamente sustentável. Através de placas solares, ela gera a sua própria energia de consumo. Um show de criatividade e consciência ambiental. E agora, com um toque a mais de fé, pra não esquecer o verdadeiro sentido do Natal. Maravilhoso, a gente vem todo ano visitar e cada dia está se superando. A gente costuma vir todos os anos pra cá e sempre que a gente vem tem algo diferente, o pessoal surpreende mesmo.